Alunos, vamos lá, correções, as nossas correções das atividades do capítulo. Páginas, professora, páginas 108, 109 do nosso livro de matemática. Vamos lá, alunos, para as nossas correções, vamos fazer a leitura juntamente com a professora da questão 1. A questão 1 nos diz assim, Rubens precisa formar 136 reais apenas com cédulas. Ele não vai usar moedas, somente cédulas. Quais cédulas ele deve usar para ficar com a menor quantidade de cédulas? Essa aqui é a primeira A. Então, ele vai precisar de quê? São 136. Então, ele precisa de uma cédula de 100 reais, né? 100 reais. Outra cédula, 136. Uma cédula de 100. Uma cédula de 20. Uma de 20 reais. Mas, já temos 120. Uma cédula de 10, já temos 130. 120, 130. Mas, ele quer, o valor que ele quer é 136. Agora, faltam somente 6 reais, professora. Então, 3 cédulas de 2 reais. Vou colocar assim, 3 cédulas de 2. 3 cédulas de 2 reais. Podem ir anotando aí. 3 cédulas de 2. 3 cédulas de 2 reais. Porque 3 cédulas de 2 reais são 6 reais. Aí, fica 120, 130 e 6. Que é o total que ele deseja. A B, aluno. B da primeiro. O que que diz a B da primeira? Vamos ler para a professora. E para ficar com exatamente 8 cédulas. Olha. 8 cédulas. Então, ele vai ficar com 2 cédulas de 50. 2 cédulas de 50 reais. E 2 cédulas de 50 são 100. 3 cédulas de 10, que dá os 30. 3 cédulas de 50, que dá os 30 reais. E 3 cédulas de 2 reais. Olha aqui. 3 cédulas de 2 reais. 3 cédulas de 50, que dá os 100. 3 cédulas de 10, que dá os 30. 130. 3 cédulas de 2, que dá os 6. 130 e 6. A questão 2, alunos. Podem estar lendo. Questão 2. Pense nas peças do material durado para resolver as questões abaixo. A. Olha só. A é 269 mais 28. 269 mais 28. Então, nós vamos o quê? Somar 9 mais 8. 9 mais 8. São 17. Professora, eu coloco 7 e vai o 1. Quer dar as dezenas, vai para a dezena. 6 mais 1, 7. 7 mais 2, 9. O 2 não tem nada. Para somar, nós vamos só descer. Então, 297 é o resultado de 269 mais 28. O resultado é 297. A, B, vamos falando para os alunos. A, B, 127, 127 mais 66. 127 mais 66. 7 mais 6. 7 mais 6 são 13. Colocamos o 3 e levamos o 3 e levamos a dezena para as dezenas. 1 mais 2, 3. 3 mais 6, 9. 1 não tem contínio de somar, nós só colocamos aqui. Então, 127 mais 66 é igual a 193. A questão 6. A, C, 249 mais 137. 249 mais 130 e 7. 249 mais 130 e 7. 9 mais 7, 16. 16, a dezena vai para a dezena. 4 mais 1, 5. 5 mais 3, 8. Agora, vamos somar as centenas. 2 mais 1, 3. Olha só. 249 mais 137. O resultado é 386. A, D. 426 mais 354. 426 mais 354. O resultado é 756. 6 mais 4, 10. A dezena, vamos levar para as dezenas. 2 mais 1, 3. 3 mais 5, 8. 4 mais 3, 7. Olha só. 426 mais 354. O resultado é 780. Agora, a questão 2. A questão 2, alunos, a professora vai colocar aqui. A questão número 2. Diz assim. Em uma partida de tombaladas, Evandro e seus amigos anotaram parte dos pontos que cada um fez. Complete a tabela abaixo. Aqui é a tabela da pontuação dos jogadores. A primeira rodada, a segunda rodada, a terceira rodada e a quarta rodada. Então, Evandro. Evandro. Vocês irão completar com a terceira rodada de Evandro. A terceira rodada de Evandro, ele fez 30 pontos. Aroudo, vocês irão completar com a segunda rodada de Aroudo. Aroudo, vocês irão completar. Alunos, observe aqui. Questão número 2, vocês irão completar com as rodadas. Vamos falar, a professora vai repetir novamente. Evandro, vocês irão completar com a segunda rodada. A segunda rodada, ele fez 30 pontos. Aroudo, vocês irão completar na primeira rodada. O espaço está aí no livro de vocês. A professora só quer explicar aqui, para quem entenda. Aroudo, vocês irão completar e a vaga está na primeira rodada. Na primeira rodada, ele fez 100 pontos. Lilia. Lilia. Qual a rodada aí, alunos, que nós vamos completar de Lilia? Lilia que nós vamos completar com a terceira rodada. E ela fez 50 pontos na terceira rodada. Depois, nós vamos completar Maria. Maria, alunos, olha aí qual a rodada que nós vamos completar de Maria. Maria tem todas as pontuações das rodadas. Nós só vamos somar. Qual que é o resultado de Maria? Quarenta pontos mais sessenta pontos, cem pontos. Cem pontos mais cem pontos. Então, duzentos pontos. Duzentos pontos. É o resultado de Maria. Quatro. A questão quatro, alunos. A professora vai apagar aqui para... Podem estar lendo aí a questão quatro. O que nós vamos fazer na questão quatro, alunos? Questão quatro. O que nós vamos fazer, professora? Na questão quatro. Vamos ler aí para a professora. O que vamos fazer na questão quatro? Quatro. Há quatro diz assim. Itati é uma cidade do Rio Grande do Sul. Seu nome com letras minúsculas é uma palavra que apresenta simetria. Como é o eixo de simetria da palavra Itati? Ele é vertical ou ele é horizontal? Professora, ele é vertical. Vert-i-cal. Ele é vertical. Agora, alunos, na página cento e nove. Cento e nove a um diz assim. Página cento e nove. A primeira da página cento e nove diz assim. Pedro e seus amigos fizeram um mutirão para organizar os 457 livros da biblioteca da escola. Eles reuniram 26 livros que estavam... A professora vai ler novamente para que eu possa ir colocando no quadro os números. Pedro e seus amigos fizeram um mutirão para organizar os 457 livros. 457 livros da biblioteca da escola. Eles retiraram 26 livros. Olha, eles retiraram 26 livros. Eles retiraram. Então, nós vamos subtrair. Vamos logo fazer essa conta. 7 menos 6. 5 menos 2. 3, 4. Nós só vamos colocar aqui o resultado. Não é mais chato. 4. 431. No total de livro, nós retiramos 26 livros que estavam danificados. E juntaram 136. 136. Agora, se é juntar, juntar é adicionar. 36 livros. Então, nós vamos somar. 1 mais 6. 7. 3 mais 3. 6. 4 mais 1. 5. 567. Vamos continuar. Vou colocar agora o resultado aqui. 567. O que que aconteceu mais? 536 livros que foram... E 60 livros que chegaram da secretaria. Mais 60 livros que chegaram da secretaria. Se chegaram, juntou. Então, nós vamos adicionar. 7 mais 0. 7. 6 mais 6. 12. Vamos levar para as centenas. 1 mais 5. 6. Então, o total de livro é 627. 7 é o total de livros. Alunos, agora tem umas respostas que são só orais, né? Essa aí depois a professora vai estar corrigindo com vocês. São respostas que vocês irão fazer do entendimento de vocês. E aqui não era para anotar nada, é somente para ser oral. A 2. Para uma oficina... Vou apagar aqui para nós fazermos a questão 2. A questão 2 da página 109. A questão 2, alunos. Para uma oficina de arte, a professora Selma separou 27 potes de tinta guache. 27 potes de tinta guache de diversas cores. Na sala havia 6 mesas e ela colocou as mesmas quantidades de potes em cada mesa. Mas antes, retirou 2 potes. Retirou 2. Vamos retirar os 2 potes que ela já havia retirado? 7 menos 2. 5. 2 nós só baixamos. Então, ela ficou com 25 potes que estavam com tintas ressecadas. Quantos potes ela tinha? Quantos potes de tinta ela colocou em cada mesa? Quantos potes de tinta ela colocou em cada mesa? Mas nós vamos fazer o quê? A divisão de 27 dividido por 6. 27 dividido por 6, porque 6 são a quantidade de mesas. 27 dividido por 6. Professora, eu sei que 4 vezes 6, 4 vezes 6 são 24. Está próximo de 27. Eu posso ficar próximo, eu posso chegar em 27, porém, eu não posso passar de 27. Então, vamos fazer a subtração. 7 menos 4. 3. 2 menos 2. 0. Sobrou o resto, né? A pergunta é, quantos potes de tinta ela colocou em cada mesa? Ela colocou 4. Olha aqui. 4 potes. 4 potes em cada mesa. 4 potes em cada mesa. 4 potes em cada mesa. Restou 3? Não restou 3. Sabe por quê? Porque ela havia tirado 2. Se ela já havia tirado 2, vamos fazer com essa aqui agora, para nós descobrirmos quanto restou. Olha só. Aí, no livro, não tem essa pergunta, mas a professora quer fazer com vocês. 25 dividido por 6, né? Que é o total de mesas. 25 dividido por 6, que é o total de mesa. Nós já descobrimos que 4, né? 4 vezes 6, 24. 5 menos 4. 1. 2 menos 2. Nada. Então, o resto foi um pote. Porque ela havia tirado 2. Alunos, então, fidamos as nossas correções das páginas 108 e 109. Beijos e até a próxima aula. Então, nunca mais Vamos lá. E aí, gente.